Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, eu dei uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, perdoem a barulheira da rua, vamos seguir adiante, ventiladorzinho de 7 pass da Arno, como é que a gente vai tirar ele? Como é que a gente vai desmontar? Aqui a gente tem as travinhas, tem as travinhas, essas travinhas é só puxar, você põe para cima e na sua direção, para cima e na sua direção e puxa, só isso, só isso, elas não são difíceis de tirar não, dá para tirar mais fácil, então é só, só ir puxando, aí grade, sim, a grade você pode lavar com água e detergente sem problema, não deixe no sol não, não deixe no sol não, tá? Aqui a hélice, como é que a gente vai tirar essa hélice? Então, a hélice a gente vai segurar nessa parte aqui, nessa parte aqui que é forte, não é? E a gente vai pegar o alicate e em vez de desparafusar, que seria o que a gente imaginaria, e a gente vai parafusar, é isso mesmo, é o contrário, a gente vai parafusar, parafusar, vamos parafusar, então em vez de desparafusar, eu estou parafusando, parafusando, ela vai sair, e tem a porquinha, tem uma arruela, arruela de pressão e mais três arruelinhas ali que você tem que tomar cuidado para não perder, tá? Aí você vai colocar o dedo aqui atrás, que é a parte aqui atrás e apertar aqui e fazer esse movimento, esse movimento, se não sair, você pode colocar uma moeda, alguma coisa aqui, ou até uma tampinha de garrafa pet, só que lá virada para trás, para dar espaço para sair e apertar, para você ter mais apoio para o dedo, tá? Então, ou a própria porquinha, coloca só um pouquinho dela, né? Em vez de parafusar, você vai desparafusar, ah não, aliás, ao contrário, agora você vai parafusar, ah não, é desparafusar, é, ao invés de parafusar, agora você vai desparafusar, ao contrário, aí você só põe um pouquinho, puxa, e daí, que daí tem apoio, né? E daí você, é, parafusa, para desparafusar, é tudo ao contrário, gente, é só você imaginar que é tudo ao contrário, aí dá tudo certo, a hélice, você faz assim, para tirar as arruelinhas, não perde ela, então, depois a gente vai recolocar, lava, lava tudo com água e detergente aqui, aqui, você não pode lavar não, tá? Aqui não, vai estar desligado da tomada, mas não pode lavar não, e não, você não pode tirar o motor, lavar o motor não, lavar o motor nunca, gente, limpar o motor não, sabe? O pessoal acabou de comprar o ventilador, três dias depois já quer fazer limpeza no motor, não, 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 aí perde a garantia, não pode mesmo, tá? Não, 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 aqui, ó, pincelzinho, um paninho levemente umedecido aqui, pincelzinho aqui, pincelzinho seco mesmo, o pincelzinho limpa bem, pincelzinho seco, depois passa um paninho levemente umedecido, aqui a mesma coisa na base, tá? Evita molhar o botão aqui, eu passo só pano seco nessa parte perto do botão, e aqui tudo paninho úmido, tá? E não pode, gente, não pode tirar essa parte aqui, porque senão acaba perdendo a garantia, isso é sério, gente, isso é sério, sim, tá? Por quê? Porque tem técnicos que falam que não tem problema, não tem problema, só que tem muito técnico que fala que tem problema, então, sabe? Aí na dúvida, né? Na dúvida vai, é melhor você esperar a garantia acabar, até porque o motor não vai sujar tão rápido assim, a não ser que sua garantia for estendida de 10 anos, aí não dá, gente, tá? Aí não dá, aí realmente, tá? Depois de um ano, assim, aí tem que limpar o motor realmente, tá? Gente, é isso, então você não pode tirar aquela parte de trás, senão você perde a garantia. O que dá pra você limpar é desse jeito, né? Até acabar a garantia, e daí sim você fazer uma limpeza melhor aí. Gente, é isso, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais!